Bom dia, bom dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, bom dia pra você que vai ficar esses 55 minutos conosco aqui, sabendo as últimas informações, ficando muito bem atualizado de tudo que aconteceu, de todos os fatos que aconteceram na cidade e participando conosco pelo 3307-3951, 3307-3952. Gesiel, meu filho, me ouve desde dentro, você está a postos? Solta a música, Gesiel. Solta a música. Olha, Marcela, mas não precisava dessa presepada, né? Claro que precisava, Amaral. Você não sou eu, Amaral. Isso é coisa sua e do Gesiel. Tudo bem, Mocinha? Bom dia pra você. Um mês? Isso é de só, um mês? Podia ter sido um pouco mais, né? Não, não podia nada, podia ter sido menos. Na minha caixinha tem mais 15 dias ali, guardados. Mas vem com essa história, não é? Quando eu cheguei lá com a nossa diretora, falei, Marcela, liga pra Amaral, pede pra ele voltar, acaba com esse negócio de férias de 30 dias, pra que isso? Dá 5 dias só que tá ótimo. Ainda bem que ela não me ouviu, hein, Amaral. Muito bem. Olha, tem gente que sai de férias, Marcela Asmar, e fica numa preocupação terrível, né? Ai, mas como as coisas vão andar sem a minha presença? Como é que as coisas vão caminhar sem eu estando lá? Não foi mais romesa, Amaral, se eu tô aqui. Eu saí sem nenhum tipo de preocupação. Sabe por quê, Marcela Asmar? Porque a equipe do programa agora, e aí é puxando-se realmente, a brasa pra nossa sardinha. É uma equipe competente, que sabe se virar muito bem, seja com o Amaral, sem o Amaral, seja com a Márcia, sem a Márcia, seja com o Ivan, sem o Ivan, porque equipe trabalha efetivamente assim. Um sabe cobrir o outro no momento da ausência. Agora eu fiquei com saudade. Ficou, né? Com saudade. Ficou um pouquinho preocupada, Amaral, comigo aqui sozinho, um mês. Você sabe que a minha preocupação deriva sobre outras fontes, né? Você sabe, não necessariamente sobre a apresentação. Ele segura, mas ele segura. De vez em quando ele dava notícias, de vez em quando, Amaral, viu o programa, Amaral, como é que foi, Amaral? O desespero, dependência total, tá, Amaral? Olha, são 11 horas e 35 minutos. Quero dar um bom dia pra você que tá em casa. Agradecer muito a sua audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Estamos muito felizes em receber você. A partir de agora, você que tá aí em Tefé, Parintins, Manaquiri, Careiro da Vazia, Careiro Castanho. Alô, principalmente ao Cacau Pireira, Márcia Lasmar, que de vez em quando eu tô passando por ali, o pessoal é naquela... Ah, mas você não tá lá por quê? Eu digo, não é porque eu também mereço umas férias, né? Daqui a pouco eu chego e daqui a pouco a Márcia Lasmar também vai fazer aquele esforço, né? Pelas praias ali do Nordeste, né, Márcia Lasmar? E daquele sofrimento. As comunidades, as meninas lá da terceira idade que ficavam interpelando o Lucas, cometiam assédio com o Lucas. Cadê o Amaral? Cadê o Amaral? Eu não aguento mais aquela moça sem o Amaral. Tá aqui. Mandei chamar, entendi pra buscá-lo, especialmente pra vocês, meninas da terceira idade aí das zonas leste, norte, oeste, todo mundo. Eu prefiro dizer assim, meninas da melhor idade, da melhor idade. As meninas da melhor idade que são panzaças do Amaral. Alguns estavam morrendo de saudade também, foi o Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas 36 minutos na capital amazonense com a minha chegada. É claro, eu fiquei sempre muito feliz porque a produção do programa agora é infalível, Márcia Lasmar. Olha, eu não imaginava que, além de tê-la ao meu lado, diariamente, agora nós teremos também uma outra participação que, pra mim, caiu muito bem. Caiu como uma luva. Já trabalharam juntos. É, direto da comunidade, quando chegamos a 11h36. Vem você também, Massinha. Vamos chamar aqui ao vivo a Tatiana Sobreira, que está na zona leste de Manaus, devidamente com a sua capinha. Tatiana, quero lhe dar as boas-vindas a essa grande equipe do programa agora. Agora eu estou bem servido, estou animado, viu? Bom dia pra você. Tudo bom, Amaral? Bom dia. Olha, pra mim é um prazer enorme estar em companhia não só da Márcia, como de você também, e de uma equipe que tem toda uma preocupação, que faça chuva, faça sol. Nós estamos de prontidão pra atender o atendimento da nossa querida comunidade. Hoje nós vamos falar diretamente do Florestal 2. A situação de risco de desabamento, a rua que é um lamaçal só, o acesso das pessoas para pegarem, a condução distante que tem que andar, subir um verdadeiro calvário. O Cristo é a figura do cidadão que está na investidura de... não sabe o que faz. Há mais de quatro anos esperando uma solução pra que se tenha uma linha de ônibus pra que dê acesso para o trabalho. Além de sair cinco da manhã pra fazer o seu calvário e sua trajetória também, eles não sabem quando que terão solução. A rua foi construída há 14 anos e hoje, olha só a condição da rua aqui, olha. Lua Maçal, onde a população está posicionada. Dona Maria, olha só aqui. Vamos subir. Subir aqui. Estamos com o nosso uplink aqui também. Vem aqui, Sudomi. A dificuldade pra gente entrar aqui, Amaral, você sabe, você e Marcia que já vieram também nas comunidades, dificuldade imensa. Mas a nossa equipe está de prontidão. Mais de seis profissionais envolvidos somente pra chegar até aqui. E onde a população pede é onde nos encontramos. Muito bem, Tatiana. Daqui a pouco a gente volta a se falar em detalhes, trazendo a situação do Florestal 2, Zona Leste da capital. Você liga, participa, denuncia. Este é o Agora, o programa da comunidade. Solta a vinheta, Cristiano Loureiro, porque nós já estamos lá. São 11h38 na capital amazonense. Marcia Lasmar, você tem algum beijo especial pra mandar? Tenho, Amaral. Tenho que ficou aí na rebarba aí da abertura do programa. Vou mandar um beijo muito, 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 muito especial. pro seu Antônio Venâncio. O seu Antônio Venâncio, que é o vovôzinho da Lili. Ele já vai pros 100 anos de idade, mas tá firme e forte ali, sendo o avô da família inteira e dando aquele carinho pra todo mundo. Posso contar? Posso? Lá vai, hein? Beijo, coração, explode! Beijo, seu Antônio. Vai lá, Maral. São 11h39, Cristiano Loureiro. Querido Cristiano Loureiro, obrigado pela sua acolhida de hoje. Me coloque pra mim, rapidamente, imagens do Switcher, onde está reunida a equipe de produção e direção do programa agora. Faça essa gentileza. Diretor, vire pra cá, diretor. Bom dia, diretor Ivan Nascimento. Eu gosto sempre de pegá-la assim de surpresa, sabe? Tá todo mundo aí, né? Já viu que eu tô de volta, né? Quando eu tô de volta, eu começo a fazer essas artes e pegando vocês todos de surpresa. Um bom dia especial pra vocês que estão aí no Switcher, ajudando a fazer o programa agora, o programa da comunidade. Marcia Lasmar, neste momento nós vamos com destaques de Parintins, do interior do Amazonas. Eu prefiro que você chame o Tadeu de Souza, aliás, que tem pra gente, neste momento, outras informações da área policial. Pois é, Maral Augusto, ele vai trazer pra gente a atualização de como é que tá a situação lá das investigações em Parintins. E traz aqui um homem conhecido como DECO, está sendo procurado por fornecimento de arma em Parintins. E o comparsa dele é preso e olha só o que foi fazer, Maral. Ligou pro DECO de dentro da delegacia. Vê se pode uma coisa dessa. Vamos lá pro Tadeu de Souza. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Marcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Aí em Manaus, um abraço carinhoso à colônia parintinense radicada na capital. Marcia, a polícia já sabe que o traficante Iraildo Correia Pereira, o DECO, é quem está fornecendo armas para os assaltos à mão armada aqui em Parintins. Iraildo Correia Pereira, 27 anos, o DECO. Homicida e traficante. É hoje o homem mais procurado pela polícia de Parintins. É ele que está fornecendo armas para os assaltos que vêm ocorrendo na ilha. Cercado quando tentava deixar a cidade, ele conseguiu furar o cerco policial na madrugada de terça-feira. Ontem, a polícia prendeu Ribamar Lima Prata, 20 anos, que vinha dando cobertura ao traficante. No momento de sua prisão, ele recebeu uma ligação de DECO. O sargento Irinaldo falou sobre a prisão de Ribamar. Ribamar caiu porque, segundo denúncias, ele estava envolvido e foi preso na residência, numa parenta dele ali na Paraíba. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Mara, hoje a gente vê aí a situação. A pessoa é tão corajosa quando não está de posse, quando não está na posse dos policiais, né? É tão corajosa quando não está com os braceletes de ferro lá. E aí, numa hora dessa, fica aí, pô, cara, fui preso. Você está acompanhando aí imagens do assalto à joalheiria, que foi um assalto que aconteceu em Parintins, onde a comunidade, a população se revoltou, reagiu. A gente, inclusive, disse que não aconselha esse tipo de prática, não pode reagir. Onde dois foram, os dois foram presos. E agora o que está fornecendo a arma está aí se lamentando para o DECO, Amaral Augusto. Está todo triste que a casa dele caiu, né, Amaral? Pois é, são 11 horas e 42 minutos. Solta aí, diretor, o que ele disse, né? No momento em que ele está aí na ligação. Solta aí, solta aí. Travou? Não tem problema. Já, já a gente volta a falar sobre isso, mas é importante eu falar para você uma coisa. É que um tipo de coragem é aquela quando se está de posse de uma arma de fogo. Aí o camarada, o delinquente, o assaltante, aquele que leva terror ao pai de família, ao trabalhador, aí ele tem coragem, aí ele ameaça, aí ele grita, aí ele bate, mas depois que a situação muda, depois que ele está preso, ele chora. Por quê? Porque é covarde, só tem coragem quando está de posse de uma arma de fogo, ou de algum tipo de armamento que possa ameaçar alguém. E por que é coragem? Primeiro porque não tem a decência de encarar a vida honestamente. a coragem para trabalhar, ganhar o seu dinheiro, conquistar a sua vida de maneira honesta, como fazem todos os outros que estão do outro lado, do lado que ele costuma ameaçar. Porque se tivesse, estaria em uma outra situação, Marcelo. Pois é, Amara, ontem a gente estava conversando exatamente sobre isso que você está falando aí agora. Tem que ter boa vontade, tem que ter um impulso que vem lá do teu interior, que vem lá do teu coração, aquele impulso que te movimenta para trabalhar, é aquela vontade de trabalhar. E isso, essas pessoas aí não tem não, viu? É por isso que eles são corajosos com arma e quando estão com as pulseirinhas lá da polícia, ficam aí se lomentando e fazendo mimimi. Né, Amaral? Como é que é? Mimimi. Muito bem, são 11h44 na capital amazonense. Ainda nesta edição do programa, agora você vai ter destaques de polícia e mais informações direto da comunidade. Vamos voltar agora à zona leste de Manaus, onde está Tatiana Sobreira, que daqui a pouco traz os detalhes da comunidade lá do Florestal 2. Tatiana, é com você. É, Amaral, você estava falando sobre coragem com a Márcia, mas existe um outro tipo de coragem também, que é essa coragem da população. Na investidura da comunicação, onde nós profissionais e também os falteiros, os redatores, chefes de redação, que nós recebemos essa voz da comunidade, que eles têm a coragem de chegar. Devido a isso, olha, o Lucas está catando um monte de chinelo, porque pés não existem mais. Olha a quantidade de chinelo que tem aqui. As pessoas vão passando e os chinelos vão ficando. Mas os moradores entrarem em contato conosco. Tem uma matéria que nós iremos chamar em instantes, diretamente da comunidade, com o Agora. Não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto